Música Toda produção animal possui desafios em relação a sua sanidade. No programa de hoje, o professor Ulisses Pereira vai nos falar sobre a estreptococose em peixes. Quais as principais estratégias de controle e prevenção desta doença? Música Olá amigos do Presente Rural, aqui é o professor Ulisses da Universidade Estadual de Londrina, coordenador do LABEP, o Laboratório de Bacterologia em Peixes. Hoje vamos falar da sanidade na produção de tilápias, principalmente em relação a estreptococose. A estreptococose, apesar de ser uma doença já conhecida na produção animal de tilápias aqui no Brasil desde meados dos anos 2000, e apesar de já termos vacinas comerciais, vacinas autógenas e protocolos de tratamentos emergenciais em situações de surto com moléculas antibacterianas, sendo essas as licenciadas no Florfenicol e a Oxi-Tetraciclina, mesmo assim, essa doença estreptococose, causada principalmente pelo patógeno estreptococos agalate, que é uma bactéria, continua sendo um grande desafio para a tilápicultura brasileira. Uma coisa que deve se destacar é que mesmo tendo esses protocolos, tanto na imunização na parte das vacinas, quanto no tratamento emergencial em situações de surto bem definidos e são eficazes, ainda assim a gente tem muitos prejuízos causados por essa doença. Uma vez que uma vacinação pode ser não 100% eficaz, porque a bactéria pode sofrer mutações no seu genoma e essa vacina não funcionar totalmente conforme esperado. Nós temos diferentes sorotipos circulantes no Brasil, causando a doença nos peixes, nas tilápias. Em relação ao tratamento com os antimicrobianos, também um dos principais limitantes é que, assim que o peixe manifesta os sinais clínicos, um dos principais sinais observados é a redução do consumo de ração. E como o tratamento com essas moléculas antimicrobianas é realizado na ração, um ajuste de dose muito refinado e os peixes que não estão comendo certamente interferem no sucesso desses protocolos. Então, uma realidade nos últimos anos da produção animal e também da psicultura é a utilização de aditivos nutricionais. Esses aditivos nutricionais são substâncias, moléculas adicionadas na ração, que têm a função de melhorar o desempenho zootécnico dos animais e também alguns deles têm a função de estimular o sistema imune dos animais, por exemplo, melhorando assim a imunidade do animal nos desafios do dia a dia que o animal sofre nos tanques. E também esses aditivos, por terem esses efeitos imunostimulantes e no desempenho animal, certamente podem influenciar positivamente em outras medidas estratégicas, como até mesmo na vacinação, ou também por manterem um estímulo de consumo de ração ainda nos animais por um maior tempo e também resultar num maior sucesso de um tratamento antimicrobiano emergencial. Então, esses aditivos nutricionais certamente vieram para ficar. Nós temos diversas opções de aditivos nutricionais no mercado brasileiro, muitos deles muito eficientes, com bastante resultado interessante e devem ser explorados cada vez mais com a ajuda de técnicos especializados na área. Alguns desses aditivos, eles funcionam não só estimulando o sistema imune, mas também competindo com bactérias patogênicas presentes no trato digestório, no intestino dos peixes. E com isso, as bactérias patogênicas são inibidas ou reduzem a sua população e as bactérias benéficas se mantêm multiplicando. E isso certamente é um efeito muito benéfico que a gente pode observar em relação às vantagens desses produtos aditivos nutricionais com efeito imunostimulante e também de antagonismo específico, seletivo, somente para as bactérias ruins, aquelas bactérias com potencial patogênico para os peixes. Outro mecanismo interessante desses aditivos nutricionais também é em relação ao mecanismo que a gente chama de corum sensi, que é a comunicação entre as bactérias. Então, como essas bactérias produzem algumas substâncias que servem de comunicação entre outras bactérias, isso pode estimular com o tempo, conforme essas bactérias vão se multiplicando, essas moléculas ficarem cada vez mais presentes, estimulando mais as outras bactérias a expressarem os mecanismos de virulência para fazer a doença acontecer no plantel, nós temos também alguns aditivos específicos que têm efeito inibitório desse corum sensi, dessas moléculas sinalizadoras. Então, com certeza, também são produtos muito interessantes de serem explorados. Então, com isso, a gente pode otimizar cada vez mais a produção animal e reduzir os impactos dessa doença tão importante que é a estreptococose e de outras doenças também, certamente. Então, espero que vocês possam explorar muito todas as alternativas para a prevenção e controle de doenças na tilapicultura, na produção de peixes do país e espero que esses produtos resultem cada vez mais em resultados excelentes aos piscicultores. Eu desejo um ótimo cultivo e sem doença, se Deus quiser, a todos vocês e um grande abraço. Este foi o Minuto Agro. Acompanhe-nos através de nossas redes sociais, siga-nos em todos os nossos canais e fique sempre ligado e muito bem informado em tudo o que se passa no agronegócio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho